A Chave de Enoque, minha querida, me fala um pouco sobre isso. Olha, já me falaram aqui que você é fera, hein? Bem, A Chave de Enoque é um livro escrito pelo doutor James J. Hurtak, que é americano. Ele teve uma experiência muito forte e, se não me engano, foi na década de 70. Ele era professor universitário, um cientista. Ele foi, acho que ainda é, consultor da NASA, estudioso, inteligentíssimo, e ele teve uma experiência mística. E nessa experiência, ele foi levado por Enoque ao trono de Deus. Então, ele saiu dessa realidade completamente que nós vivemos, né? E a partir de um certo nível dimensional, então, ele teve que ser levado, carregado na energia de Enoque para chegar até essa realidade que é a fonte, né? ou próximo a isso. E, enquanto nessa experiência dele, ele foi codificado, como que foi, ele foi codificado com uma informação de um livro que deveria ser escrito por ele, assim que ele voltasse ao corpo dele aqui na Terra. E foi o que aconteceu. Ele escreveu esse livro, A Chave de Enoque, que, inclusive, nessa época, né? Na década de 70, falava de coisas do futuro como que é o que hoje está acontecendo no planeta, né? E trouxe muitas informações de seres de elevada dimensão, acima da quinta dimensão, né? E dando informações para nós, para que nós possamos ativar o nosso corpo de luz através de diversas ferramentas, inclusive através de nomes sagrados, em línguas sagradas, que vai nos preparando e preparando a bioquímica do nosso corpo físico para passar pelo processo de ascensão que Gaia e o planeta Terra estão passando no momento. Então, é um livro importantíssimo, não é um livro fácil de ler, a linguagem não é simples, deve ser sempre lido em grupo e com orientação da Academia para a Ciência Futura, que é a academia que protege todo o trabalho do Hurt, porque, claro que depois vieram outros livros e muitos outros materiais nesse sentido. Uma coisa ainda que eu gostaria de esclarecer sobre o povo das pirâmides, né? Então, por que o nome deles é o povo das pirâmides? Por que eles pedem para serem chamados assim? Eles dizem que uma das bases de tratamento deles, a principal, está na ponta de cristal da pirâmide de Kelps, no Egito. Então, se a gente for observar, a pirâmide é chapada, ela não tem a pontinha dela. Então, eles dizem que a ponta é de cristal, está na quarta dimensão, e eles se utilizam deste local para os tratamentos deles. É um dos locais, né? Eles utilizam, às vezes, outros. Ou, então, o tratamento pode ser feito nas naves deles. Então, só esclarecendo isso, por que o povo das pirâmides? É ótimo isso. Inclusive, as pirâmides é uma coisa da minha paixão, né? Eu gosto de atender as pessoas dentro da pirâmide de cobre que eu tenho, e gosto de atender com a minha mesa dentro da pirâmide também. A pirâmide é uma coisa assim que me atrai muito. Cria vórtices energéticos muito poderosos, né? Que ajudam a elevar a nossa energia e trabalhar a cura de todo sentido. Então, a pílpica é uma coisa assim que eu tenho,